Mamo Mamo Mamum, mamum, kame Mamum, 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 kajimi, dami, dom Usi bebe puta, jidi lama, jidi pesa lo minio Usi tal be puta, jano, que dal momu, olorio Sago mamum, kienke mie uta, mim, miau no safari Mil safari, wala, nienke, nari, kange Dendon, kange, kocange, kundira, de llama Mamum, 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 kame Mamum, 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 gabartina, ve Mamum, 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 kame Mamum, 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 gallina, ve Mamum, 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 masum Dendon, kaken, nari, kakanda, la aba, maral, maral, debesar, De khan, okay E me gusta já no coitá-me, e é dá-te, má-lá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, e é dá-te, má-lá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, e é dá-te, má-lá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, e é dá-te, má-lá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, e é dá-te, má-lá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, Martina, me voy, yo E me gusta já no coitá-me, Martina, me voy, yo Aréia de encamin, aréia de mamãe Aréia de encamin, de batuares alminam Aréia de encamin, aréia de encamin Aréia de encamin, de arma minha Ebe-cudu-lhe-ma-jore-verlo Aréia de encamin, aréia de encamin